Iron Beats Outra noite no hospital, olha quem passava mal Remédio, seringas era algo anormal Saúde era algo que só vinha em um sonho O sonho era algo roubado pelo demônio Pra criança que crescia pensando em um futuro Corticoides me deixava machapado e impuro Com apenas 11 anos pesando quase 100 quilos Uma fase que queria ser parada por um tiro O gorda, a chacota, o nerd, a revolta E a culpa disso tudo nem eu sei o que importa Pra mina queridinha da escola era um bosta Pro mano descolado sou só outro idiota E mesmo a família me apoiava infelizmente Ou talvez eram meus pais únicos a estar presente Responsável pela hora da virada em minha vida Minha mãe me motivou a procurar uma saída Monsters stuck in your head Monsters under your bed Gosto de imaginar que cada sonho é uma realidade em potencial Esperando ser transformada em meta Pode ser que os sonhos fiquem no espaço entre o desejo e ação Isso só depende de você E foi na academia Pesos, anilhas eram minha alegria Se tiver alguns amigos poderei contar nos deles Alô Batista natural de você nunca esqueço Protocolos pra deixar tudo dentro dos conformes Formulada a estrutura pra deixar guerreiro forte Consequentemente várias mina apareceu Muita coisa vem mudando, meu antigo eu morreu Admito, me liguei de várias delas sem pensar Mas destino era algo que não dá pra escapar Sempre tem aquela puta que derruba um guerreiro Que trocou um cara foda por um nóia cachaceiro Monsters stuck in your head Monsters under your bed We are, we are monsters Oh, we are, we are monsters Oh Histórias parecidas várias vezes apanhei Fui cercado por covardes que jamais esquecerei Deixa pra lá, meu presente agora é outro Pro gordo da escola que passou tanto sufoco Me dediquei, me foquei Estudos e trabalho me deu vida de um rei Do moleque a bicicleta, do gordo que não presta Meu Audi com meu shape e a conquista de uma meta Meu quarto pro mundo quem viveu um absurdo Fortaleceram o guerreiro que quase entrou em luto Eu luto todo dia pra viver e ser feliz Porque parei de sonhar e corri atrás e fiz Fiz tudo o que eu queria, porra Você também pode, vai pra luta Salve, mano Henrique Fernandes, sua história foi contada Monsters stuck in your head Monsters under your bed Missão Nós somos... Minha Missão 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 Neste Eating Isam Missão Mãos ements Neste Sol Legenda por Sônia Ruberti